Sani, cari vênite, esse vídeo é especialíssimo, por quê? Porque a gente vai falar sobre aquela cantiga popular vênita, que muitas pessoas sabem sim que ela existe, mas não conhecem ela por inteiro ou não sabem recitá-la por inteiro. Contudo, é famosíssima e também as pessoas não sabem muito a respeito dela. Ela começa assim, co San Marco comandava, e aí por diante a gente vai ver essa cantiga popular aqui no vídeo. Eu vou deixar claro, escrito aqui em Vêneto para vocês também, faço uma breve tradução para vocês, e aí quem sabe a gente nunca mais vai esquecer ela e vai saber um pouquinho mais sobre essa cantiga aqui. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você faça isso para acompanhar o conteúdo que é divulgado sempre aqui no canal Lenguamara. Eu sou o Fernando Menegatti, você é bem-vindo. Vocês sabem, nós temos a nossa primeira publicação, que é aqui o Evangelho de São Marcos. Isso aqui é uma publicação importantíssima, para nós que somos vênetos, descendentes de vênetos. Por quê? Porque São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, isso significa que ele é o patrono dos vênetos. Então está aí, toda a nossa simbologia vêneta, tudo que o vêneto e os vênetos têm, é baseado em São Marcos, inclusive, o nosso símbolo maior, que é o próprio Leão de São Marcos, inclusive estou usando aqui a camiseta, também temos camisetas para vender do vêneto. Esse daqui é o nosso símbolo, o Leão de São Marcos. Também temos aí as bandeiras vênetas, se vocês quiserem é só entrar em contato, que a gente já mostra os modelos para vocês, são sete modelos aí das bandeiras vênetas. E, por último, claro, aqui o nosso querido calendário vêneto, calendário vêneto de 2024, também importantíssimo, sempre todo escrito em língua vêneta, com datas comemorativas importantes para os vênetos, ilustrações belíssimas a respeito da nossa história. Vamos lá, então? Olha só, a nossa cantiga popular, existe aí uma série de cantigas populares na Itália inteira, é verdade, e no vêneto não ia ser diferente, para cada situação da vida, para cada momento histórico, é possível que exista, sim, uma dessas cantigas populares. E o que acontece é que essa cantiga aqui é muito famosa, a gente não consegue ter uma rastreabilidade histórica, definitiva, dessa nossa cantiga aqui, de que o São Marcos comandava. Por quê? Porque é uma cantiga extremamente antiga, claro, extremamente antiga, nem tanto porque ela está relatando fatos históricos que ocorreram ali naquele período, naquele período de unificação da Itália, um pouquinho antes da unificação, aquele período de invasão. Então, a gente já sabe que ela pode ser datada a mais ou menos, digamos, início de 1800, a partir daí. Bom, a cantiga inteira, ela dá algumas pistas, ela nos dá algumas pistas. Antes disso, eu gostaria de recitar ela, eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês guardem essa cantiga, e ela é, digamos, um dos grandes simbolismos dos vênetos. Eu vou recitar e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, ela começa assim, Então, vamos repetir aí para vocês um pouquinho mais rápido, só para a gente pegar. Olha só, essa cantiga aqui, como eu falei para vocês, se você nunca ouviu, e se for aí se aprofundar um pouquinho mais no vêneto, na língua vêneta, na história dos vênetos, com certeza você vai conhecer essa cantiga, alguém vai falar ela para você. É muito importante, porque representa exatamente esse período aqui, conturbado dos vênetos, que é o período quando os vênetos perdem o seu estado nacional, o estado vêneto, o estado nacional dos vênetos. Bom, como a gente já consegue ver, passa por diversas fases a cantiga. Então, É impressionante que um pequeno texto, uma pequena cantiga dessas, consegue abordar, sim, períodos históricos e gigantescos. Isso aqui é só a arte que proporciona esse tipo de coisa. Então, Coçamarco comandava, se desnava, se acenava. Isso significa que quando São Marcos, São Marcos, aqui representado também pelo nosso leão de São Marcos, leão alado, quando São Marcos comandava, se almoçava e também se jantava. Então, você tinha almoço e janta, isso significa que não se passava fome quando era a República de Veneza, quando São Marcos comandava. Coçamarco comandava, se desnava e se acenava. Para quem acompanha o canal, talvez já saiba um pouco da história da República de Veneza. A gente já, praticamente já cansou, cansar não, mas a gente já levou esse assunto aqui a uma esfera um pouco, que se tornou comum entre nós, saber o que aconteceu, o que não aconteceu e investigar. Bom, República de Veneza foi aí a única república realmente veneza, está comandada 100% pelos Vênetos e para os Vênetos, enfim, e onde os Vênetos tiveram o seu maior ápice de prosperidade. Então, a República de Veneza é muito importante para os Vênetos e essa cantiga aqui é histórica, é sim, a antiga tem pelo menos uns 200 ou talvez, é, mais até, né, ela já mostra bastante isso, né, o pensamento das pessoas também naquela época, não é uma coisa que a gente inventou hoje, que a República de Veneza era melhor do que essas situações que ocorreram depois. Eles já falavam isso naquele momento, pessoas que viveram ou estavam ainda vivendo esse momento. Então, Koshan Marco comandava, se desnava, se cenava. O Lenguamari está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas, certamente nós temos mais do que um tamanho, você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você, mas são camisetas muito bonitas, não deixe de entrar em contato aí, produto novo do Lenguamari é as camisetas vênetas. E depois nós temos um outro trecho, igualmente interessante e revelador, que é Soto França, Brasente, se desnava solamente. Significa que quando estava aí sob o domínio da França, né, eles dizem claramente Soto França, Brasente, se desnava solamente, ou seja, quando se estava sob o domínio da França, pessoas ótimas, eles dizem, né, Brasente, ou seja, porque a França era reconhecida já como aquele status de glamour, aquela coisa, digamos, de uma nação que queria vender a prosperidade, né, aquela coisa da democracia, da república, né, francesa, Brasente, se desnava solamente, ou seja, contudo, apenas se tinha o almoço, né, começa a reduzir ali, ou seja, isso vai mostrando como os vênetos vão ficando pobres, né, sai de uma realidade de República de Veneza, onde as pessoas não passavam fome, tinham todas as refeições, e aqui, então, já começa a diminuir com a França. E depois, outro texto de Soto Casa de Lorena, que é a Áustria, né, Soto Casa de Lorena, não se diz, nem não se cena. Bom, aqui o negócio já fica grave, porque, abaixo aí do domínio da casa de Lorena, não se almoça e nem se janta, não se almoça e não se janta. Então, se passava fome, segundo a cantiga, né, quando estava sob o domínio da Áustria, não se tinha quase nada para comer. E aí, depois, eles finalizam o trecho com a própria Itália, que é Soto Casa de Savoia, de manhar, geteia voia. Então, sob o domínio da casa de Savoia, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a representação do reino italiano, né, sobre o domínio da casa de Savoia, comer, né, de comer, você tem vontade, ou seja, você passa vontade, você passa fome mesmo. Então, era necessário, por isso que era necessário emigrar. Então, nós temos toda a história bem definida, né, desde, digamos, a República Vêneta até a sua queda. Começa com San Marco, depois eles vão para a França, depois vai lá para a Casa de Lorena, que é a casa da Áustria, e finaliza Soto Casa de Savoia, que é abaixo da Casa de Savoia. Bom, vamos lá, a República de Veneza, a gente já sabe, já foi dito aqui, né, a gente falou, falou bastante também no canal, depois eles mencionam a França, ok, beleza, a gente já sabe tudo ali, França é França, e aí depois eles dizem Casa de Lorena, Casa de Lorena, porque o nome da Casa Real da Áustria, seria então a Casa de Habsburgo Lorena, a Casa de Habsburgo Lorena, é por isso que eles dizem Casa de Lorena, na Cantiga Popular, é importante que a gente explique essas coisas, porque fica tudo, às vezes eu sinto que fica tudo meio nebuloso, né, as pessoas falam, cantam e tal, mas ninguém sabe muito bem essa parte histórica, é importante para a gente entender isso também. Então, a Casa de Habsburgo Lorena foi uma das mais importantes, e mais longas casas reais, reinantes da história da Europa, atualmente, a casa é dirigida assim, ainda existem as casas reais, assim como existe ali da Família Real Brasileira, então eles mantêm isso, atualmente a casa é dirigida por Carlos de Habsburgo Lorena, o imperador titular da Áustria, rei titular da Hungria, Boêmia, Croácia, bem como ele é também o rei titular de Jerusalém, ele tem esses títulos, eles têm ainda esses títulos aqui. Depois, lá por último, a gente não precisa mencionar a França, a gente sabe que a França não mudou nada lá na Cantiga, então, por último, ele diz Casa de Savoia, é importante que a gente explique por quê, porque fala Casa de Savoia, as pessoas não sabem muitas vezes que é a Itália, então, olha só, a Casa de Savoia é uma das mais antigas famílias nobres europeias presentes aí, na Europa, óbvio, desde o século X, no território do Reino da Borgonha, então, claro que eles foram fundando ali condado, e aí depois, esse condado passou, depois de um certo período, passou para ser um ducado, e eles ganharam bastante poder, e nesse mesmo período aí, eles acabaram extinguindo a Casa de Lusinhão, chamava-se Casa de Lusinhão, obtendo a coroa titular dos Estados Cruzados, de Chipre, Jerusalém e Armênia, também obtendo, por consequência, o aumento do prestígio nas cortes europeias, então, começou a se tornar uma casa, a Casa de Savoia começou a se tornar uma família muito importante, e mais tarde, é claro, mudou seus interesses territoriais e econômicos de regiões alpinas, para a Península Italiana, evidenciado também pela mudança de capital do ducado aí, de Chambery para Turim, em 1563, então, eles mudam oficialmente para Turim, a Casa de Savoia, no início ali, dessa mudança, na conclusão da guerra, principalmente na conclusão da guerra de sucessão espanhola, alcançou o controle do reino da Sicília, em 1713, que trocou pelo reino da Sardenha, em 1720. Há uma cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos dos certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial, e atualização do AIRE, eles também fazem, principalmente se você é aluno, é aluno do Lenguamare, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa, de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Lenguamare, se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Lenguamare, porque aí talvez vocês até consigam desconto, alguma coisa, que são pessoas bem bacanas, e tem um trabalho seríssimo. É importante também que a gente, digamos, faça uma centralização, ou algo que deixe isso muito claro, que no século XVIII, foi esse período conturbado aqui, que também foi criada, provavelmente, a canção, eles lideraram a Casa de Savoia, liderou o movimento pela unificação italiana, que levou à proclamação do reino da Itália, sendo assim, a partir desta data, até a mudança institucional, em julho de 1946, com o exílio do falecido rei, o exílio dos descendentes masculinos da Casa de Savoia, foi mantido até a reforma constitucional de 2002, essa mudança que foi feita ainda em 1946. E as histórias da Casa e da Itália, as histórias da Casa de Savoia e da Itália, se confundem, porque, querendo ou não, o reino da Itália, e aquilo que a Itália se torna depois, inicia com a Casa de Savoia, com os intentos da Casa de Savoia. Bem, espero que eu tenha explicado melhor, como funciona tudo isso, e também um pouco mais sobre essa nossa cantiga aqui, que volta e meia eu vejo ela rolando aí pelos grupos, e as pessoas dizem, ah, eu sei o início, eu sei o meio e tal, mas eu não sei toda ela, como funciona, como não funciona, então sempre é bom que a gente faça, venha aí, desmembre um pouco essas coisas para entender melhor, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, se você conhece uma outra cantiga também, deixa aqui nos comentários, porque é interessante para que a gente se aprofunde um pouco mais na nossa cultura popular também, a cultura popular vêneta, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau, estrucom. E aí,